Olá, eu sou Spencer, corte do Inova Plus News está no ar. Nos dias 6 e 7 de junho foram postados 9 vídeos com notícias veiculadas na internet, durante o período de 31 de maio a 3 de junho de 2022. São eles. Inovação Tecnológica, 28 de maio. Notícias sobre o BNDES Inovação, 31 de maio. Notícias sobre a CAPES, 28 de maio. Notícias sobre o FNDCT e sobre Fundo de Inovação, no período de 18 de maio a 1 de junho. Notícias sobre o CNPq, 31 de maio. Notícias sobre o Empreendedorismo e Inovação, 1 de junho. Notícias sobre o FNDCT, 3 de junho. Notícias sobre o INPI, 3 de junho. E notícias sobre Propriedade Intelectual, 3 de junho. Notícias sobre a Inovação Tecnológica, veiculadas em 28 de maio. Diagnóstico rápido das cifras e parceria em pesquisa clínica é tema de reunião entre Lais e Johns Hopkins. Notícia veiculada em 23 de maio, no portal da Lais, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Inovação Tecnológica exige requalificação de 9,6 bilhões de pessoas. Uma ilha de inovação tecnológica. Notícia veiculada em 25 de maio, no portal da UFRJ. Empresas devem buscar inovação tecnológica e estar atentas às tendências mundiais. Notícia veiculada em 25 de maio, no portal diariodejustiça.com.br Lais, capacita pesquisadores para adequação à LGPD. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal da Lais, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN. Centros de Ciência para Desenvolvimento buscarão soluções para problemas da sociedade. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal da Inovação Tecnológica. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal da Inovação Tecnológica. Notícia veiculada em 31 de maio. BNDES e AWL abrem inscrição para o ciclo 2022 do BNDES Garagem e Negócios de Impacto. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal blogdovestibular.com. BNDES lança edital de seleção de startups de impacto socioambiental. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal da Agência Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação. Mais uma vez sobre o mesmo tema, BNDES lança edital de seleção de startups de impacto socioambiental. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal opiniãogoias.com.br Igualmente, BNDES lança edital de seleção de startups de impacto socioambiental. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal monitordomercado.com.br Segundo bloco de notícias, Inova News, sobre BNDES e inovação, notícias veiculadas em 31 de maio. Rede Blockchain Brasil ganha data de lançamento. Notícia veiculada em 26 de maio, no portal livecoins.com.br Ainda sobre a Rede Blockchain Brasil, Rede Blockchain Brasil será lançada na próxima segunda-feira, 30 de maio. Notícia veiculada em 26 de maio, no portal do bitcoin.com.br TCU e BNDES anunciam o cerimônia de lançamento da Rede Blockchain Brasil. Notícia veiculada em 26 de maio, no portal coreintelegraphy.com.br BNDES Garagem abre inscrições para startups de impacto socioambiental. Notícia veiculada em 30 de maio, no portal inovasocial.com.br Notícia sobre a CAPES, 31 de maio. Engenharia já iniciou trabalhos da avaliação quadrenal. TCU e BNDES 24 de maio, no portal da CAPES. Doutorado, divulgada a lista de instituições que receberão brasileiros nos Estados Unidos, 25 de maio, também no portal da CAPES. COVID-19, pode alterar a percepção de contraste, 25 de maio, também no portal da CAPES. Acadêmicos de Medicina da UNITINS são premiados no Prêmio CAPES Talento Universitário 2022, portal da UNITINS, em 26 de maio. MEC vai retomar Programa de Cátedras do Reino Unido. Seveiculada em 26 de maio, também no portal da CAPES. Publicadas as regras de concessão de bolsas às pró-reitorias. 27 de maio, portal da CAPES. O Prêmio CAPES de Tese recebe 1.266 trabalhos. 27 de maio, portal da CAPES. Notícias sobre FNDCT e Fundo de Inovação, durante o período de 18 de maio a 1º de junho de 2022. Em Seminário sobre Financiamento à Pesquisa no Brasil, MCTI detalha propostas aprovadas pelo FNDCT. Portal do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações. União Europeia tem plano de 210 mil milhões até 2027 para ser independente da energia russa. Notícia veiculada em 17 de maio, no portal jn.pt, coluna Mundo. O S participa do novo Sistema de Integração e Cooperação Acadêmica Hospitalar do Ceará. Notícia veiculada em 17 de maio, no portal do Governo do Estado do Ceará. CEDUC, Lança Edital do Ceará Científico 2022. Notícia veiculada em 23 de maio, no portal da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Desafios para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal exame.com. Economia chinesa está pior que 2020 em alguns aspectos. Desli. Notícia veiculada na coluna Vida e Estilo do Yahoo.com, em 25 de maio. O plano de Bruxelas para acabar com a independência energética da Rússia. Notícia veiculada em 29 de maio, no portal eco.sapo.pt de Portugal. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal do Governo do Estado do Piauí. Ministro defende o aumento de bolsas de pesquisa em audiência na Câmara. Notícia veiculada em 24 de maio, no portal da Agência Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação. O Parlamento e a Ciência e Tecnologia e Inovação. Artigo publicado em 26 de maio, no portal cadaminuto.com.br. Propostas aptas à seleção de bolsas dos editais Probit barra PIBIT, ProBIC barra PIBIC, FAPERGS e CNPQ. E PIBIC traço ensino médio e CNPQ são homologadas. Notícia veiculada na Secretaria Estadual de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de maio. Estudo da UEL vai monitorar bactérias multiresistentes na cadeia produtiva do frango. Notícia veiculada em 30 de maio, na Agência Estadual de Notícias do Estado do Paraná. Webinários ABC barra CNPQ. A contribuição dos NCTs para a sociedade. Notícia veiculada em 31 de maio, no portal da Academia Brasileira de Ciências. Notícias sobre empreendedorismo e inovação, veiculadas em 1º de junho. SEI 2022. Empreendedorismo e inovação com Farben, Librelato e Geass Confecções. Notícia veiculada em 25 de maio, no portal canalissara.com. Pesquisadores temem que a aprovação de medida provisória reduza investimentos em pesquisa e inovação. Notícia veiculada em 26 de maio, no portal publica.org.br. IPN participou em evento mundial sobre empreendedorismo e inovação na área da saúde. Notícia veiculada no portal campeãoprovicias.pt, em 26 de maio. Ações de inovação são apresentadas em reunião estadual. Notícia veiculada no portal do Rio Grande, em 27 de maio. O município inicia novas oportunidades de qualificação para jovens. Notícia veiculada no portal do município de Pelotas, em 28 de maio. Prefeitura de Manaus alinha parceria para a consultoria de micro e pequenas empresas. Notícia veiculada em 38 de maio, no portal da Prefeitura de Manaus. Lista de selecionados no programa Salto, o acelerador de mês, é divulgada. Notícia veiculada em 31 de maio, no portal da Prefeitura de Manaus. Notícia sobre o FNDCT, divulgado em 3 de junho. Governo quer cortar R$ 3 bilhões do FNDCT para bancar reajuste do FNDCT. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal do Convergência Digital. Ainda sobre a mesma temática. SBPC divulga nota de repúdio contra cortes ilegais na ciência brasileira. Notícia veiculada em 27 de maio, na coluna Eustibante do Correio Brasiliense. Ainda sobre o mesmo tema. Governo Bolsonaro deve cortar quase R$ 3 bilhões da ciência. Alerta a entidades. Notícia veiculada na Folha de São Paulo, em 27 de maio. Governo prepara cortes de R$ 2,5 bilhões no orçamento de 2022 para a ciência. Notícia veiculada na coluna Notícias do UOL, em 27 de maio. Segundo bloco de notícias sobre FNDCT, divulgadas em 3 de junho. Entidades. Fundo destinado à ciência tem R$ 2,5 bilhões congelados. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal o tempo.com.br. CNI, corte de R$ 2,9 bilhões na ciência e tecnologia ilegal. Notícia veiculada em 28 de maio, no portal horadopovo.com.br. Educação, saúde e ciência serão áreas mais afetadas por cortes no orçamento. Notícia veiculada em 28 de maio, no portal correiobrasiliense.com.br. Entidades dizem que corte de verba vai parar projetos de pesquisa no país. Notícia veiculada em 30 de maio, no portal gauchazh.clique.rbs.com.br. Notícia veiculada em 28 de maio, no portal da revista Consultor Jurídico. Reality OS, para realidade aumentada. Tem marca registrada pela Apple no Brasil. Notícia veiculada em 30 de maio, na coluna ou no portal olhardigital.com.br. Apple registra no Brasil, Reality OS, futuro sistema de realidade aumentada. Notícia veiculada em 30 de maio, no portal terra.com.br. Segundo bloco de notícias sobre o INPI, veiculadas em 3 de junho. Simpósio debate melhores práticas de governança de dados e transparência. Notícia veiculada em 1 de junho, no portal do INPI. INPI abre consulta pública sobre o exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas. Disse veiculada em 2 de junho, no portal do INPI. INPI e EUIPO assinam um novo memorando de entendimento para a cooperação. Disse veiculada em 2 de junho, no portal do INPI. Melhora de backlog do INPI ainda é insuficiente e atrapalha a inovação. Notícia veiculada em 3 de junho, no portal j.inf. Notícias sobre propriedade intelectual. Veiculadas em 3 de junho. O tempo de exame de patentes é um aspecto que influencia os planos de internacionalização universitária. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal jornal.ufg.br. A empresa de tecnologia tátil processa a meta por quebra de patentes. Notícia veiculada em 27 de maio, no portal mobiletime.com.br. Extensão de prazo de patentes. Experiências internacionais. Notícia veiculada na revista Consultor Jurídico, em 28 de maio. Fábrica de inovação promove TOC sobre propriedade intelectual com Mirna Kubi e Paulo Cicolini. Notícia veiculada em 29 de maio, no portal diário-de-justiça.com.br. Segundo bloco de notícias sobre propriedade intelectual. Notícias veiculadas em 3 de junho. Curso sobre propriedade industrial. Perdão. Curso sobre propriedade industrial. Abre inscrições na segunda-feira, 30 de maio. Notícia veiculada em 30 de maio, no portal do Conselho Nacional de Justiça. Empresa de tecnologia processa a meta por quebra de patente. Notícia veiculada em 30 de maio, no portal olhardigital.com.br. Atendimento virtual obrigatório em órgãos de defesa do consumidor está na pauta da CCT. Notícia veiculada em 31 de maio, no portal da Agência Senado de Notícias. Com erva mate, Santa Catarina recebe sétima indicação geográfica. Notícia veiculada em 1 de junho, na revista Globo Rural.